Bom, antes de começar o tema do vídeo, preciso dar um recado rapidinho. Os quadrinheiros estão agora gravando podcasts com episódios semanais em parceria com a Mythicolab. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo que leva direto ao Spotify. Então não deixe de ouvir muita diversão e rigor agora em podcast com os quadrinheiros e não esqueça também de acompanhar os quadrinheiros nas redes sociais e no blog quadrinheiros.com. O que faz uma boa ficção? A história a ser divertida? Boas cenas de ação? Diversão proporcionada? Bom, existem várias respostas e elas juntas compõem uma boa obra. Mas acredito que existe outro aspecto que conquiste ainda mais os leitores e talvez seja isso que faça o consumo de histórias de fato valer a pena. E quem explicitou isso ao mundo foi Neil Gaiman, quando escreveu a introdução do volume 2 de Astro City. Agora ouça, leia com cuidado, pois vou lhe dizer uma coisa importante. Mais do que isso, estou prestes a lhe contar um dos segredos do ofício. Falo sério, é o truque mágico do qual toda boa ficção depende. É o espelho em ângulo na caixa atrás do qual os pombos estão escondidos. É o compartimento oculto sobre a mesa. É isso, há espaço para as coisas significarem mais do que significam literalmente. Era isso. Neil Gaiman fala isso para exemplificar o motivo de Astro City ser um quadrinho tão cativante. Cada história curta ou arco longo é um pano de fundo para discutir algum aspecto do mundo à nossa volta, seja para falar do excesso de trabalho, redenção de um homem que esteve preso, ou sobre nossos antigos relacionamentos. Astro City dispensa elogios e seria possível criar toda uma série de vídeos sobre os significados e discussões que Kurt Busiek apresenta em suas histórias. Mas isso, na verdade, não é nenhuma novidade. O interessante é perceber como os quadrinhos sempre exercitam essa ideia. O exemplo mais famoso e explícito talvez seja os X-Men representando as minorias e sendo uma alegoria para as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. E provavelmente, esse seja o aspecto que tornou a revista interessante e viva por tantos anos, pois os temas debatidos ainda continuam relevantes e ainda irão perdurar por muito tempo. Vez ou outra, é possível encontrar movimentos como o chamado quadrinhos sem política e comentários na internet que defendem que um gibi, filme ou jogo, não possam ter uma discussão política profunda. Primeiro, é importante deixar claro que temos a liberdade de ler como bem desejarmos. Se o seu objetivo for ler uma história acerca de um grupo de super-heróis contra um líder influente, como Nagaki, Deus Ama e O Homem Mata, dos X-Men, tudo bem. E, de fato, a história não se tornou um clássico somente por suas cenas de ação, belos desenhos e a possível diversão proporcionada. Ela é um clássico dos quadrinhos de super-heróis e continua sendo lida em edições especiais mundo afora, pois é muito clara em seu argumento acerca de um líder religioso que destrói vidas por uma discordância que surge a partir de sua visão torpe da religião. Alan Moore inicia o documentário The Mindscape of Alan Moore, que está completo no YouTube, com a seguinte citação. Em meu trabalho como narrador, eu me movo na ficção. Eu não me movo nas mentiras. Embora reconheça que essa distinção seja atraente, talvez não seja fácil de percebê-la para alguém de fora dos quadrinhos. Como a narrativa, como arte, como escrita, é importante que, ainda que você esteja trabalhando com áreas de fantasia completamente diferentes, haja ali uma ressonância emocional. É importante que a história soe real ao nível humano, embora nunca tenha acontecido. A ficção participa de nossas vidas em vários níveis, mas acredito que onde ela contribua melhor seja no imaginário popular que, aos poucos, pode ter questões negativas, modificadas ou, pelo menos, discutidas e pensadas. E talvez nada seja tão importante na interação humana quanto a reflexão dos problemas que assolam nossa convivência. Então, acho que vale a pena encarar as histórias como algo além de bombas explodindo e grupos socando líderes malucos. Vale a pena encontrar nelas reflexões de nosso mundo a nível humano, embora nunca tenham acontecido. Bom, é possível notar que a ficção trabalha com diversos formatos e malhas narrativas. Neil Gaiman e Alan Moore, através de anos de trabalho duro na confecção de boas histórias, desenvolveram seus próprios métodos e visões únicas acerca do desenvolvimento de uma ficção. Neil Gaiman fala que a mesma tem capacidade para carregar muito mais significado do que aparenta, ao dizer que há espaço para as coisas significarem mais do que significam literalmente. Logo, a ficção nos permite aprofundar a discussão de um determinado tema, extrapolando certas lógicas da realidade que seriam rejeitadas em outros formatos narrativos. E por mais que exista uma linha tênue entre produzir ficção e ser falacioso, se faz importante também que a história contenha ressonância emocional, como bem disse Alan Moore. Eu sou o Góes Murdoch e se você gostou desse vídeo, dá um like, mostra para os amigos, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Não se esqueça que os quadrinheiros também estão em podcast e você pode nos encontrar no nosso site, quadrinheiros.com. Meu muito obrigado e até breve. O Góes Murdoch